A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dá um tchauzinho, Mu A gente está na entrada A entrada O planeta dos insetos A CIDADE NO BRASIL 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 Como é o nome dele? Bicho Pau Bicho Pau Bicho Pau Bicho Pau Bicho Pau Bicho Pau Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de notificações de vídeos no vídeo. Aqui tem o leão. Eu não quero. É o que? Uma dor. Isso aqui. Qual é o nome desse animal? Tem um. Cadê? Olha. Nossa. Nossa. Olha isso. Pai, olha isso. Pai, olha. Amor, primeiro ela vira uma larva. Depois ela vai ficar azul. Depois vira a borboleta. Uia. Esquimeta. Eita. 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 Isso. Eita. Eita. Para. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL